Oi, aqui é a Jéssica e eu voltei, sim, depois de um breve período de pausa devido a final de semestre, consegui voltar aqui pra gravar um vídeo pra vocês e trazer mais conteúdo pro canal. Mas dessa vez é um vídeo um pouquinho diferente, eu vou fazer um unboxing de uma caixa que é uma das coisas mais esperadas do meu mês, que é a caixa da TAG Experiências Literárias. Eu não costumo fazer unboxing da TAG aqui no canal porque eu sou a pessoa que não assiste esse tipo de vídeo no YouTube. Afinal de contas eu recebo a caixa e não tem graça pra mim assistir os vídeos de coisas que eu já conheço, então eu acabo não fazendo muito por isso, mas dessa vez eu resolvi fazer por dois motivos. O primeiro é que no kit do mês de novembro eu tive que suspender a assinatura da TAG por motivos financeiros, não tava conseguindo pagar e fiquei muito chateada de não receber o kit, já fazia mais de ano que eu tava recebendo todo mês a caixinha e naquele mês foi realmente muito triste. E agora como eu mantive a minha assinatura eu fiquei assim emocionada de novo, como se fosse a primeira vez quando chegou a caixa aqui em casa. E daí eu resolvi gravar por isso, mas também por outro motivo, que é o seguinte, eu quero falar um pouco sobre a experiência que é ser assinante da TAG pra que vocês que me acompanham e que ainda não conhecem o clube possam saber mais um pouquinho e talvez se interessar, né, se quiserem assinar podem saber de uma própria assinante como funciona, como é a expectativa, o que o clube proporciona, enfim. Esse não é um vídeo patrocinado de forma alguma, eu não estou ganhando nada da TAG pra fazer esse vídeo, mas eu resolvi compartilhar porque eu sei que tem gente que ainda tem dúvida se vale a pena, se os livros são realmente interessantes, se o preço compensa. Então eu vou mostrar essa caixinha que chegou agora, que é do kit de dezembro de 2018 e essa caixa também é especial porque diz que é reaproveitável. Aqui do outro lado diz, essa caixinha pode ser reutilizada. Abra com cuidado e siga as instruções no verso ou acesse o link da TAG, enfim. Além de tudo, esse kit é especial por isso, né, tem algumas instruções que eu vou ter que seguir de repente, mas eu acho que vale gravar e descobrir junto com vocês o que que é. Enquanto eu for abrindo aqui, eu vou falando um pouco sobre como funciona o clube. Essa caixinha que eu recebi é da modalidade Curadoria. A TAG tem duas modalidades de assinatura. Uma delas é a TAG Curadoria, que na verdade é a que sempre existiu desde o começo, e a outra modalidade é a TAG Inéditos. Elas têm valores diferentes porque elas também têm propostas diferentes. Eu assino a Curadoria porque foi a que eu conheci primeiro, e ela sempre me interessou justamente pelo fato de ter um curador. Na TAG Curadoria, a gente recebe um livro surpresa por mês, e esse livro é selecionado por alguém, alguém que tenha a ver com o ramo literário, com o ramo jornalístico, com o ramo artístico. E essa pessoa faz uma seleção de um dos livros preferidos seus, de um dos livros que ela acha mais marcante, e envia pra gente. O kit da Curadoria vem com um livro em edição exclusiva, em capa dura, com a revestinha, que traz textos de apoio pra leitura, com o marcador exclusivo, dentro de uma luva também exclusiva e combinando com o kit, e sempre vem um mimo que tem a ver com aquele livro escolhido no mês. Às vezes vem algum mimo extra. Então pra receber esse kit Curadoria, a gente paga R$55,90 mais o frete, dependendo do lugar onde a pessoa mora. Então sai um pouquinho mais de R$55. Algumas pessoas podem pensar, é caro? Sim, realmente é um valor um pouquinho alto pra comprar livros, mas a gente tem que considerar que não é só a compra de um livro, né? É toda uma experiência realmente que agora, quando eu abrir essa caixa, vocês vão poder acompanhar. A gente não sabe que livro é, o livro é surpresa, a gente tem apenas algumas dicas e... Enfim, é um capricho enorme que a TAG faz nessa seleção, no cuidado do projeto gráfico e tudo, e a gente fica sempre muito encantado quando abre, né? Já abri aqui, tô tentando me conter pra não surtar, mas tudo bem. Eu abri com cuidado pra não rasgar a caixinha. Tá cheio de dicas nessa caixa, e assim que eu tirar o conteúdo dela, eu vou mostrar mais de pertinho. É bom receber essa caixinha, não é? Sim, é muito bom. Ainda mais depois que a gente fica um mês sem receber e quase se deprime. Imagina poder presentear alguém querido com a mesma sensação, isso também é muito legal. E aí, eles estão sugerindo dar de presente pra alguém que a pessoa goste, né? Uma assinatura da TAG. A assinatura da TAG pode ser mensal, pode pagar um valor por mês, ou pode fazer um pacote anual que sai um pouquinho mais barato esse valor mensal, né? Eu assino mensal porque eu não posso me comprometer com valores assim, né? Então, quando eu não posso pagar um mês, eu suspendo, depois eu continuo. E pra mim, pro meu bolso é melhor assim. Mas quem tem condições também é uma boa ideia. Dar de presente pra alguém uma assinatura anual, eu gostaria muito de ganhar esse presente, inclusive. E aí, aqui veio esse textinho, informando sobre como pode fazer pra presentear alguém. E aqui tem uma cartinha. Vamos lá. Até que tem essas coisas. Às vezes vem alguma carta, às vezes vem um recado de um funcionário da empresa. Teve uma edição que aconteceu isso, que foi a edição de quatro anos, do kit de julho de 2018. Eu fiz um vídeo mostrando esse kit, inclusive vou deixar aqui no card pra vocês acompanharem. Vem um livro da Svetlana Alexievich, que é Prêmio Nobel de Literatura, e que ainda não tinha publicado esse livro aqui. Era um livro inédito naquela época. Então, aqui veio essa cartinha, vamos ver. Querido leitor, trocas de ano representam mudanças e impactos. Viramos uma página, começamos um novo capítulo. Por aqui, a resolução pra 2019 é levar a melhor experiência literária possível às dezenas de milhares que nos acompanham nessa jornada. Vocês são o motivo de confiarmos em nosso projeto e acreditarmos que os livros têm, sim, espaço no Brasil. Em abril de 2018, nasceu a irmã mais nova da tag de curadoria, a tag Inéditos. No mesmo mês, na Feira do Livro de Londres, fomos agraciados com o Quantum Innovation Award. Em julho, a tag completou quatro anos. E pra celebrar, enviamos uma obra inédita e exclusiva de um dos maiores fenômenos literários no mundo, Svetlana Alexievich. Não sabia que tava escrito isso aqui, senão não tinha falado também. Também estreamos na Flip, promovendo encontros com Conceição Evaristo, curador de setembro, e Colson Whitehead, autor enviado em abril. Outro fato inédito, que demonstra todo o carinho que os associados têm pela tag, foi o pedido de casamento realizado em pleno pavilhão da empresa. Em outubro, um romântico incurável surpreendeu a namorada, agora noiva, associada da tag, escolhendo a nossa sede para ser palco dessa história de amor. Em novembro, o Mimo foi uma coletânea de poemas contemporâneos. Pela primeira vez, uma publicação feita inteiramente pela tag, um motivo de orgulho pra todos nós, que é o kit que eu não tenho. Para coroar todos esses feitos, os nossos associados foram responsáveis por promover mais de 400 encontros pelo Brasil em mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul ao Pará. Há ainda muita pra acontecer. Fernanda Montenegro, Ian McEwan e Zeri Smith são alguns dos nomes convidados pra curadoria de 2019. Enquanto você lê essa carta, um romance está sendo escrito por um grande autor português. A obra será enviada a você em primeira mão em um dos projetos que marcará os cinco anos da tag. Socorro. Ler é passear pelo Uruguai estando no Brasil, é ser transportado pra primavera em pleno inverno, é se tornar outro por algumas horas. Em 2019, esperamos que os leitores se tornem cada vez mais insaciáveis na sua busca por este outro e que enxerguem a tag não apenas como um clube de livros, mas como uma verdadeira companheira na expansão de novos horizontes literários. Feliz 2019, equipe tag. Isso aqui, assim, não... não... realmente não tem preço. O trabalho que eles fazem nesse cuidado, assim, com o leitor e com os associados, eu acho que é o destaque da tag. Porque agora tá muito na moda esses clubes de leitura. Inclusive tem clube aí imitando esse negócio e demandar um livro em edição exclusiva, em uma revestinha e tal. E eu acho que nenhum deles nunca vai superar a tag por ter todo esse cuidado no pós-venda, né? Porque, na verdade, o leitor gosta dessas coisas. O leitor gosta de encontrar outros leitores e se sentir, assim, pertencente a uma comunidade e tal. Então a tag tem o aplicativo, onde a gente marca os encontros, conversa, posta fotos, troca ideias, pede dicas de outras leituras, debate a obra do mesmo e muitas outras coisas mais. Tem um grupo também no Facebook, que é um grupo de todos os associados do Brasil. E aí, por conta, cada cidade faz seus grupos quando tem encontros. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é da tag de Pelotas, participo também, que é um da tag do Rio Grande do Sul. Então, assim, não falta espaço pra falar sobre as obras enviadas. Acabou esse negócio de ler sozinho. A gente tem com quem compartilhar essas leituras que a gente faz. Mas tá, vou tirar o resto das coisas que tem aqui na caixa. Ah, e o calendário. Adoro. O calendário do ano passado tá aqui, ó. E eu super usei. Não me interessa que ele não é defoliar, assim, vem numa prancheta. Mas eu achei super bom de usar e tem um espaço grandinho. Eu me organizei muito melhor com esse calendário. E esse aqui... Que bonitinho. Esse aqui fica de pé. Assim. Ó. Não sou blogueira, não sei mexer, né, nessas coisas. Não sei mostrar bonitinho aqui. Mas, como sempre, o design tá lindo. E eu não tô vendo porque eu tô mostrando pra vocês. No verso da primeira folha do calendário diz Chegamos à última caixinha de 2018 e não poderíamos deixar de enviar um dos mimos mais amados dos últimos anos. O calendário literário. Dessa vez, selecionamos 12 livros que mais encantaram os associados ao longo da história da tag. Não foi uma tarefa fácil. Estabelecemos, entre múltiplos critérios, as notas do aplicativo e os comentários que recebemos diariamente sobre os títulos enviados. Por fim, convidamos Mariana Cortese a ilustrar essa grande homenagem às obras queridas uma por mês. Esperamos que este mimo evoque recordações de histórias incríveis e motive você a descobrir novos universos literários nesse ano que inicia. Quando eu digo que não existe uma curadoria desse tipo, as pessoas não me acreditam. Então, Janeiro, Inglaterra, O Físico, de Noah Gordon, enviado em agosto de 2014, aí é temático. Só que esse livro eu não tenho e não li porque eu não assinava na época. E assim vai, duas narrativas fantásticas do Dostoyevsky, Stoner, do John Williams, O Chará, da Jumpa Lahiri, que é uma das edições da tag que eu mais cubiço e infelizmente estava esgotado no site, não sei se voltou. Enfim, vários livrinhos aqui. Já estou vendo o box. Eu não acredito que é esse livro. O Coração é um Caçador Solitário do Carson McCullers. E olha esse box. Todo trabalhado no título do livro. Aqui está a lombada. Toda a lombada do box sempre vem com o número da edição do mês, referente ao mês em que o kit veio. Vamos ver. A luva é bem firmezinha, não é uma coisa muito frágil que vai se desgastar. Vem, então, com a revistinha, como sempre. A revista traz textos de apoio, traz entrevista com o autor, quando é o caso, e o autor está vivo. Textos que complementam a leitura, informações sobre o país da origem do livro e também traz dicas do próximo kit, sempre dando pistas do que pode ser. Olha isso! Eu estou muito desesperada e eu não vou negar, mas tudo bem, vocês superam. Eu estou desesperada porque eu não acendei o mês passado e eu perdi uma baita edição. Mas, enfim. Olha essa edição. Capa dura. Gente, está muito bonito. A folha de guarda e por dentro folhas amareladas, diagramação bem boa, como sempre. Por qual editora saiu? Ah, saiu pela companhia das letras. Só pode ser coisa boa. Eu conheci esse título de livro, mas eu não tinha nem colocado na minha lista de desejos ainda, mas já ouvi falar muita coisa boa sobre essa obra. Que bom que eu vou poder ler agora, porque todos os livros da tag eu leio um por mês, porque eu tenho os encontros aqui, então eu sou mediadora e preciso falar direitinho sobre a obra, então eu me obrigo a ler. Essa vai ser a minha leitura de janeiro, provavelmente, que vai ser o encontro de janeiro que a gente vai falar sobre ele. Muito lindo o livro, veio o marcador também com o mesmo tema e aqui atrás vem uma frase, um romance belíssimo sobre a compreensão, a discriminação e a procura do amor. O curador do mês foi o Juan Pablo Vigialobos, que é um escritor mexicano. Eu não sabia que ele era o curador, porque eu não tenho o kit do mês passado e eu fugi dos spoilers, então eu não sabia nem o título do livro, agora eu já sei. E se o cara indicou, eu acredito que seja realmente bom. Os latino-americanos são ótimos e as indicações deles também. Acho que é uma das edições mais bonitas também que eles enviaram e eu vou ler a sinopse para vocês. Sul dos Estados Unidos, 1939, a par de seus problemas particulares e intransferíveis, o dono de bar, Beef Brennan, o mudo John Singer, a adolescente Mick, o médico negro Benedict Copeland e o agitador marxista Jane Blount vivem o flagelo comum da solidão e da incomunicabilidade. Nessa narrativa vívida e pungente, Carson McCullers revela os desejos mais secretos de cada um, equilibrando com maestria o retrato social e a investigação psicológica. E que ótimo que é uma mulher, porque eu já tenho um ranço com literatura norte-americana, mas quando é mulher eu fico feliz. Fico feliz de conhecer mulheres sempre, então já é um fator positivo para o livro. Então é isso, tá aqui o livro, tá aqui a revistinha, que eu vou ler com carinho e muita atenção, tá aqui a luva, lindíssima, maravilhosa, e a caixinha tá assim, ó, aqui com instruções pra dobrar, dobra aqui, recorta aqui e eu acho que isso vai virar um porta-livros. Então vai ser bem legal, vou aproveitar pra colocar aqui na estante porque eu já não tenho mais espaço pra colocar os livros da tag. Então o que eu posso dizer? Amei, amei o kit, amo tudo que a tag faz e eu recomendo demais a assinatura da curadoria. Existe uma outra modalidade que é a tag inéditos em que a tag traz livros que estão fazendo sucesso em outros países, mas ainda não foram publicados no Brasil e tem uma pegada mais fluida, mais contemporânea, mas eu acho que o tag inéditos funciona muito bem pra quem ainda tá querendo criar esse hábito da leitura, são textos muito envolventes mesmo pelo que eu escuto o pessoal falar. O tag inéditos tem uma mensalidade um pouquinho mais barata, R$39,90 mais frete, também pesa um pouquinho menos no bolso e eu acho que é igualmente interessante, só que as edições do tag inéditos são mais simples, elas não vêm em luva, não vêm com revistinha, não tem capa dura, são edições em brochura e como não vêm com a revistinha, eles mandam sempre um pôster que tem algumas informações sobre a obra, mas igualmente são títulos muito bons pelo que eu tenho visto o pessoal comentar, inclusive vem um livro de uma nigeriana em julho que fez bastante sucesso e que eu comprei depois por fora porque eu queria conhecer, enfim, o kit é mais simples mas a proposta é igualmente boa e eu acho que pra quem gosta dessa pegada mais fluida, mais contemporânea, mais tranquilinha assim, que não é uma coisa que vai vir clássicos, por exemplo, é uma boa pedida também. Então caso vocês tenham interesse em assinar a TAG e passar por esse tipo de experiência também, experiência literária que vai além de abrir um livro novo, eu vou deixar aqui embaixo o meu link de associada e se vocês quiserem se cadastrar, se cadastrem por esse meu link porque aí vocês recebem R$35 pra gastar na lojinha da TAG porque além de tudo a TAG tem uma loja online onde vende produtos ligados à literatura, mimos que vieram em kits passados, livros extras, material de papelaria e tudo que pode envolver o universo literário tem nessa lojinha também. É sempre bom a gente ganhar uns créditos pra gastar em lojinhas assim e se vocês assinarem usando o meu link ou usando o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, vocês vão ganhar R$35 e eu também pra gastar na lojinha. Esses R$35 não abatem o preço da mensalidade, por exemplo, mas gente, tem muita coisa massa na loja, sério mesmo. Luminárias, chaveiros, ímãs da geladeira, bandeirinhas e eco bags e muitas coisas mesmo que vale a pena dar uma conferida. Então a gente vai acumulando esses créditos aí e depois troca por coisas muito legais e depois faz mais unboxings e mais vídeos aqui pro canal. Se ficarem interessados, por favor, usem o meu cupom, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E no kit do mês de janeiro de 2019 vai vir uma agenda literária. Eu vou deixar a fotinho aqui aparecendo se eu conseguir. É uma agenda que tá muito lindinha. Eu usei muito a agenda literária que eles enviaram em janeiro do ano passado e ela era um pouquinho menor, assim, pelo que eu pude ver nas fotos da nova e comparar, né? Mesmo assim, eu usei pra registrar as minhas leituras diariamente. E agora já tô louca pra receber a agenda nova. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing, que vocês não fiquem incomodados com a minha emoção. Espero que vocês assinem se tiverem interesse e que possam aproveitar muito na lojinha. Se assinarem e conseguirem os créditos aí, me contem aqui embaixo o que vocês pretendem comprar porque eu adoro saber essas coisas. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.